A saúde física, mental, espiritual, mas a gente se deixar uma de lado, aí o negócio fica difícil, viu? E eu quero convidar, agradecer a presença dele, a campanha de Janeiro Branco que está presente aqui. Leonardo, seja muito bem-vindo, presidente e idealizador do projeto Janeiro Branco. Muito obrigado pela oportunidade de falar com vocês. Bom dia, Dani, bom dia, Pato Camilo. Vamos falar sobre esse assunto. Estamos no Janeiro Branco, que é o mês oficial da saúde mental no Brasil. E o movimento Janeiro Branco conseguiu fazer com que as pessoas prestassem atenção nessa temática e nessa condição das vidas delas, a saúde mental. Quando a gente olha para dentro e entende o que está dentro da gente, em termos emocionais, em termos sentimentais, em termos mentais, a gente vai vendo que podemos nos conhecer melhor e nos conhecendo melhor, podemos viver melhor e também podemos nos relacionar melhor com as outras pessoas. Essa é a grande missão da campanha Janeiro Branco. Que legal, Leonardo. E conta para a gente, como foi, na verdade, né? Por que você sentiu essa necessidade de começar esse projeto, esse movimento? Tanto como ser humano, tanto como um indivíduo na sociedade, quanto como um psicólogo, um profissional da saúde mental. O meu lado humano já passou por muitos sofrimentos, obviamente. Todos nós passamos por sofrimentos. A vida tem desafios. A vida tem imprevistos. A vida, às vezes, nos cobra testemunhos de força, de capacidade de resistir e superar. A vida não é só festa, só oba-oba, né? Como, às vezes, algumas fantasias e ilusões querem nos enganar. A vida tem momentos difíceis. Às vezes, a vida pesa, a barra pesa. E eu já passei por alguns enfrentamentos, alguns desafios de vários tipos. E este meu lado humano percebeu que a gente sofre muito, é muito comum o sofrimento na vida humana. Nem sempre a gente enxerga, nem sempre a gente consegue perceber que estamos sofrendo ou que outras pessoas estão sofrendo. E eu achei importante que era importante falar, criar, desenvolver uma campanha para chamar a atenção para isso. Olha, a vida tem momentos em cima, momentos embaixo. Momentos de conquista, momentos de derrota, momentos de avanço, momentos de recuo, momentos de ganhos, momentos de perdas. E a gente tem que saber lidar com tudo isso e preparar as pessoas em termos emocionais, em termos mentais, para lidar com essas adversidades. E, como psicólogo, eu já atendi muita gente sofrendo, muita gente chorando, muita gente desesperada, muita gente desesperançada. E a gente precisava de uma campanha para desenvolver o que eu estou chamando de cultura do bem-estar emocional, cultura da saúde mental. Nós precisamos incentivar as pessoas, inspirar as pessoas a pensarem em saúde mental, em todas as suas relações. Para viverem melhor, para viverem mais, para viverem mais em paz, paz de espírito, harmonia, qualidade emocional de vida. E não só em termos individuais, mas também em termos sociais. Leonardo, mas e na prática, o que você tem visto, né? Você está visitando lugares, o movimento procura escolas, instituições, na rua. Mas o que na prática, como que a gente pode fazer isso acontecer? É uma campanha que nasceu em Uberlândia, Triângulo Mineiro, Minas Gerais, em 2014. O primeiro janeiro branco foi em 2014. Hoje nós estamos no décimo janeiro branco seguido. E isso acontece em todo o país e até fora do Brasil. O janeiro branco também já começou a acontecer na Europa, na Ásia, na África. Porque a humanidade percebeu que precisa parar para falar sobre saúde mental. E tudo o que diz respeito às características psicológicas, psicodinâmicas, mentais, emocionais, sentimentais dos seres humanos. Hoje eu estou dentro de um hotel em Maceió, Alagoas, porque eu vim fazer palestras sobre saúde mental, sobre janeiro branco. Eu já passei por Rio Grande do Norte, já passei pela Paraíba, São Paulo, Minas Gerais. É uma campanha que acontece em todos os lugares do Brasil. Quem quiser saber mais, basta pesquisar no janeiro branco, pesquisar no Google. Pela expressão janeiro branco, você vai ver que muito provavelmente na sua cidade também já aconteceram palestras, panfletagens, caminhadas, pedaladas, rodas de conversa, tira dúvidas sobre saúde mental aí na sua cidade também. As pessoas podem aprender a cuidar melhor da saúde mental. Saúde mental tem jeito sim, mas a gente precisa saber o que fazer. A primeira coisa, a primeira coisa é entender que nós, seres humanos, somos seres mentais, psicológicos. Nós temos que aprender que somos seres sentimentais e olhar para isso. Não adianta negar, não adianta tamponar, não adianta esconder o sol, tampar o sol com a pineira, não adianta achar que vamos encontrar fórmulas mágicas, fórmulas leves, rápidas, tipo solução miojo para os problemas humanos. Os problemas humanos demandam atenção, demandam paciência, demandam sensibilidade, demandam estudos, demandam fé também. A espiritualidade é um importante fator de proteção para as vidas humanas, mas não existe espaço de mágico. Todo mundo vai ter que encarar o fato de que é um ser psicológico e analisar as relações das quais participa, analisar o histórico de vida, analisar se o que a gente está fazendo, pensando, acreditando, vivendo, produz saúde ou produz doença, analisar se as relações das quais participamos são relações saudáveis ou tóxicas. Quando a gente começar a encarar que a gente precisa de cuidado, que a gente precisa de atenção, diálogo, afeto, presença, autoconhecimento, autoiluminação, coragem de tomar decisões, quando a gente começar a encarar isso, vai ser mais fácil a médio e a longo prazo termos uma vida mais saudável e uma sociedade mais saudável também. Então existem muitas estratégias para investir em saúde mental, eu posso comentar algumas com vocês em breve. Então, eu até ia te perguntar isso, porque a vida pede equilíbrio e quando a gente escuta a vida pede equilíbrio, quais hábitos a gente pode adquirir para melhorar e cuidar da saúde mental? Eu poderia falar muitos aqui, eu vou citar alguns para resumir. Primeiro, autoconhecimento. O que já aconteceu com você na sua vida? O que existe dentro da sua cabeça, dentro do seu coração? Quais são os valores, as crenças, em que você acredita? Quais são os seus objetivos de vida? Autoconhecimento para a gente saber se colocar no mundo, tanto se relacionando conosco mesmo e com as outras pessoas. Muitas das vezes a gente vive no automático, muitas das vezes a gente vive obedecendo imperativos externos que vêm de fora para dentro ou de cima para baixo. E nunca paramos para nos ouvir, nunca paramos para nos entendermos, nunca paramos para fazer uma avaliação da nossa própria história psicológica. E isso gera um problema muito grande, porque aí a gente começa a viver como se não estivéssemos enxergando nada e tendo que nos relacionar conosco e com os outros às cegas. Então, primeiramente, autoconhecimento. Outra coisa muito importante, Dani, os seres humanos são seres sociais. Nós precisamos de amizades, nós precisamos de rede de apoio, nós precisamos de suporte, ter com quem contar. Então, a você que está nos assistindo, você conta com quem? Na hora do aperto, na hora da dor, na hora do desespero ou do sofrimento, na hora da dúvida, da angústia, com quem você conversa? Com quem você conversa? Quem você procura para desabafar, para pedir um conselho, para dividir o peso da angústia, para tentar entender o que está acontecendo? Uma pessoa de confiança, um amigo, um parente, uma amiga, que possa de verdade... Ah, puxa vida, ele estava... Olha, travou a conexão. Voltou? Voltou, voltou, voltou. Vamos lá, pode continuar. Coisas de campanha, né? Viajando pelo país, fazendo palestras, dependendo da internet de offence. Coisas de campanha. Então, eu estava dizendo que é importante a gente ter amizade. Sobre amizade. Com quem contar e com quem desabafar. Falar com quem? Quem é que na hora do aperto, do desespero, você fala assim, Amiga, amigo, estou precisando te contar uma coisa, compartilhar uma coisa, aconteceu isso comigo, estou pensando isso, vivendo aquilo, meu casamento está assim, meu trabalho está assado. As relações que eu vivo, essas estão legais, essas não estão. Com quem você conta? Outra coisa. É muito importante combater toda forma de preconceito. Se você está sofrendo, se você está sentindo que algo não está legal na sua vida, não tenha preconceito em relação ao fato de que você pode estar precisando de ajuda. E, às vezes, uma ajuda profissional. Às vezes, um psicólogo. Às vezes, uma psicóloga. Às vezes, um psiquiatra. Às vezes, um assistente social. Falar com um médico. Falar com uma enfermeira. Não podemos ter preconceitos. Seres humanos sofrem. E todo mundo pode viver isso. Então, vamos atrás de ajuda. Não aceitar a psicofobia. E não gerarmos preconceitos também. Muitas das vezes, a gente impõe sofrimento às outras pessoas por causa dos nossos preconceitos. Então, é importante entender que a gente vive em sociedade e não podemos tolerar violências. Não podemos tolerar descaso. Não podemos tolerar racismo, machismo, homofobia, LGBTfobia. Não podemos tolerar discriminação em relação às vidas das pessoas, às naturezas das pessoas. As pessoas não são iguais. E ninguém é obrigado a viver como a gente acha que as outras pessoas têm que viver. Então, vamos entender que muitas das vezes, querer impor modos de vida às outras pessoas é mais um problema nosso do que o outro. E vamos procurar ajuda em relação a isso. Então, essas são duas dicas, por exemplo, que podem ajudar a gente a viver melhor. Ter amigos. Autoconhecimento. Duas não, né? Mais de duas dicas. Ter amigos. Investir em autoconhecimento. Não aceitar preconceitos e não impor preconceitos às outras pessoas. Entender que está todo mundo nessa jornada chamada vida e que a vida pede equilíbrio. Sensatez, harmonia, diálogo, afeto, consideração aos sentimentos alheios, espiritualidade saudável, espiritualidade sensata, que nos empodera e não que nos enclausura ou nos enjaula em ideias fixas que não dizem respeito à própria condição humana, que é uma condição psicológica. Então, existem muitas formas de vivermos melhor e o gênero branco existe para isso, para falar com as pessoas sobre isso. É, você falou muito bem e exatamente essa resistência que impede, né? Às vezes, ajuda existe. Existe, como todos nós, como você disse, todos nós, seres humanos, temos as nossas dores, as nossas dificuldades. Existe ajuda, mas existe ali, entre a ajuda e a demanda, a pessoa que precisa, existe essa resistência, que é tão difícil, né? E como que as pessoas podem contribuir para que a saúde mental seja melhor, uma promoção melhor na família e no ciclo de amizades, na sociedade, Léo? Olha, todo mundo pode ser uma fonte de saúde mental para todo mundo, para si e para os outros. Eu penso que a gente deve entender a importância de ambientes saudáveis, ambientes nutritivos, ambientes férteis em relação à saúde mental. Então, ambientes da comunicação não violenta, ambientes do autorrespeito e do respeito com a pessoa alheia, ambientes em que o espaço para o diálogo, para o afeto, para a conversa, existam e sejam realmente cultivados. Em casa, deixar claro que é tranquilo chamar ajuda e querer conversar. Não reprimir, não julgar. Quando uma pessoa começar a falar que está sofrendo, que está precisando de ajuda, que não está bem, e se você perceber que uma pessoa não está bem, procurar a pessoa e falar assim, o que está acontecendo? Eu estou vendo que você não está legal. E abrir a porta para que a pessoa possa falar. E quando a pessoa começar a falar que está sofrendo por causa disso, ou está com medo daquilo, ou que viveu isso ou aquilo, entender que isso pode acontecer com qualquer ser humano, ninguém é de ferro, ninguém é de ferro. Qualquer um pode começar a sofrer e precisar de ajuda. Então vamos ouvir, ouvir em paz, ouvir sem desespero de querer ajudar e afogar a pessoa ainda mais, ouvir sem querer dar conselhos que talvez não sirvam, nem toda roupa serve para todo mundo, porque tem gente que começa a desabafar e a pessoa que está ouvindo fala assim, não, isso não é nada não, não é nada para você, mas para outra pode ser muito difícil. Não, eu já passei por isso, vai passar. Talvez não passe imediatamente, talvez a pessoa precise de mais tempo desabafando, falando, explicando, aprendendo a desenvolver um novo olhar sobre aquilo que ela está sentindo. Então a gente não pode partir para aconselhamentos, às vezes muito rápidos, e que tentam vestir numa pessoa um sentimento que ela está impossível de alcançar. É igual quem chega para atender quem está afogando, é preciso acolher aquele ser humano, ao invés de jogar mais peso para cima dele, dizendo que aquilo vai passar rápido, ou que aquilo não é nada, ou que já viveu aquilo e conseguiu sair, de repente você conseguiu, outra pessoa não conseguiu. Então a gente tem que criar ambientes de mais acolhimento e de reconhecimento da condição humana, que é uma condição psicológica. As pessoas vivem vidas sofrendo atravessamentos, circunstâncias. Para a gente, às vezes foi fácil, para outra pessoa talvez não foi. Se nós aprendermos a acolher pacientemente, amorosamente, cuidadosamente, já é meio caminho andado para uma cultura da saúde mental. E se o acolhimento familiar, profissional, religioso, por exemplo, não forem suficientes, ajudar a pessoa a entender que ela está precisando de ajuda profissional. Bora atrás de um profissional, porque isso faz parte da vida também. A gente vai atrás de dentista, vai atrás de mecânico, vai atrás de médico, vamos atrás de profissional da saúde mental, se for o caso também. E é necessário. Maravilha, Leonardo Abraão. Olha, eu fiquei muito feliz com a sua participação. você está participando do Benção da Manhã, que é um programa que as pessoas, eu costumo dizer que as pessoas já levantam cedo porque querem algo melhor, sabe? Então nós temos o Brasil inteiro conectado, tem pessoas fora do Brasil e é tão importante esse momento para a gente aprender mais coisas simples, como acolhimento e uma escuta. Olha, desejo que o projeto cresça muito, que as pessoas consigam se cuidar, né? Parabéns, viu? Pela sua missão, pelos seus dons e pelo seu sim na sua profissão também, Léo. Quando a gente se forma psicólogo, a gente faz um juramento, colocar a nossa profissão a serviço da sociedade. E a gente vê, eu passei por isso e já atendi milhares de pessoas também em sofrimento, que muito sofrimento humano poderia ser prevenido, ou melhor, conduzido, se as pessoas tivessem o mínimo de acesso a informações de qualidade sobre emoções, sobre sentimentos. As pessoas nunca tiveram aula sobre o que é raiva, ciúmes, medo, inveja, frustração, saudade. Não existe psicoeducação, nem educação emocional. É. A gente precisa começar a ensinar as pessoas também a olharem para as emoções com um olhar mais humanizado. É do humano, é normal. Vamos entender isso e aprender a lidar com isso? Ao invés de pensar em fórmulas mágicas ou forçar as pessoas a vestirem roupas que não são as delas? Então, fazendo isso, a gente está investindo em uma humanidade cada vez melhor e obrigado pelo programa Abrir Espaço para isso. Isso é campanha. O Rio de Janeiro Branco existe para falar com a humanidade sobre esses assuntos. De janeiro a janeiro, a começar pelo primeiro mês de cada ano. Obrigado, Dani. Obrigado, Mato Camilo. Que legal, viu? Fiquei feliz. Um abraço para você e para toda a equipe também, tá? Tudo de bom. Tchau. 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 Tchau.